E agora se eu prender o helicóptero, tipo aqui, e agora? Será que para o trem? Nossa, bugou, foi tudo, mano! Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal, lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera! Tudo certo? TJ Naario e as galera estamos aqui para trazer um vídeo muito top, mano. Muito top mesmo. Antes de começar o vídeo, eu peço a todos vocês que cliquem no joinha, mano. Não vai tomar nem 10 segundos, mano. Vai ser muito rápido. Só clique no joinha pra ajudar o vídeo, ajudar aqui o canal. Faça a sua boa ação do dia, beleza? Então clique aí no joinha, vamos bater 10 mil likes aqui nesse vídeo. E se inscreva aqui no canal pra gente chegar aos 2 milhões de inscritos, beleza? Falta pouco, mano. Se todo mundo aí se inscrever, todo mundo tá assistindo, se inscrever, a gente chega lá rapidão, beleza? O negócio é o seguinte, galera. Eu tô com um mod aqui que é um pouco antigo, mas o mod é muito engraçado. É muito engraçado mesmo e eu resolvi trazer esse vídeo aqui pro canal por causa desse mod, mano. E o mod é do Just Cause, beleza? Just Cause 3. O mod é muito, muito engraçado. Tecnicamente, ele agarra as coisas uma na outra com um tiro, beleza? Ele atira em uma coisa e tem um cabo de aço. Quer ver, ó? Por exemplo, ó. Aqui, eu já vou pulando pra lá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Que rapidez, mano. Agora se eu coloco isso aqui, aqui, ali, aqui, aí fica esse cabo de aço, entendeu? Ó, ó o cabo de aço. Se eu coloco uma coisa ali, aqui, ali, aqui, ó. Esse aqui, nesse carrinho. Olha lá, ó. Aí ele fica puxando, mano. Aí ele fica puxando as coisas. E a gente vai fazer isso trolando todo mundo da cidade pra ver o que que acontece, beleza? O negócio, ó, ali, junto com esse aqui. Beleza, vamos ver. Não puxa, né? Não puxa que tá todo mundo parado. Mano, o negócio é o seguinte. Eu voltei aqui, beleza? Já fiz uma discord aqui. Vamos ver isso aqui, ó. Prende aqui, prende lá. Ó, os pessoal correndo ali, ó. Vamos prender aqui no carro. E vamos sair andando. Vamos pegar esse carro aqui, mano. Vamos sair andando, beleza? Eu acho que a gente consegue pegar aqui assim, ó. Vamos pegar esse. Vamos pegar esse. Vamos pegar mais esse. E vamos acelerar. Eita, bugou. Bugou. Sai do carro, miséria. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio que vai dar merda isso aí, hein. Vou prender você ali pra bugar junto, mano. Vou prender você lá no outro lado também, ó. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito bizarro, mano. Isso aqui é muito bizarro. Vamos pro lugar mais movimentado pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa melhor. Porque aqui eu acho que tem pouco movimento. Eu acho que eu vou já começar aqui, ó. 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 Olha a bagunça que eu tô fazendo aqui já, ó. Olha a bagunça que eu estou fazendo aqui já. Olha a bagunça. Os carros estão tudo no cabo de força, mano. Os caras estão tudo no cabo de força. Caminhãozão, vamos colocar ali no ônibus também. Vamos colocar lá no furgão. Beleza. Vamos colocar nesse. Caraca, olha isso aqui. Eu vou colocar de dia pra vocês verem como é que tá, mano. Ó, olha isso aqui. Olha o tanto de cabo de força, mano. Esse aqui, lá no carinha lá, ó. Beleza. Olha isso aqui. Olha essa maluquice. Todo mundo junto aqui. Virou uma miserável. Que isso. Beleza. Beleza. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Tá todo mundo preso. Que loucura. Que tá todo mundo preso agora. Não tá pegando, não tá pegando. Mas beleza. Vamos lá agora. Onde que tá o tiroteio. Vamos onde tá rolando o tiroteio. Porque eu tô escutando. Ali, ó. Lá onde tá o helicóptero. Vamos lá. Porque lá a gente consegue pegar os bandidos e amarrar todo mundo. Beleza. Você que tá voando aí pra cima e pra baixo aí, ó. Fica aqui, Deus do céu. Não vai fugir, não. Vamos embora ali, ó. Os bandidos tão logo ali, mano. Vamos chegar lá logo? Olha isso. Eu estou pendurado, mano. Eu estou pendurado. Eu queria descer. Eu queria descer. Me desce. Me desce, velho. Beleza. Consegui descer. Levei um já. Um já foi. Você aqui agora. Vou colocar lá também. Beleza. Já tem dois. Você também. Vai também. Quero ver essa bandidade agora, ó. É você. Vai lá também. Eita, mano. Você não foi? É pra você ir. Ficar pendurado, mano. É pra você ir ficar pendurado junto com os outros. Junto com seus amigos. Se não tem como, a gente faz isso. Bandidade. Bandidade. Junto com bandidade. Beleza. Vocês. Junto com vocês mesmo. Você junto com você. Você junto com ele. E ele lá, junto com ele aqui. Beleza. Você aí que não tem ninguém ainda. Nenhum par preferido. Você vai ficar aqui. Pode crer. E eu quero ver todo mundo, mano. Todo mundo. Indo pra lá, ó. Quero ver todos vocês indo pra lá, mano. Pode crer? Você também. Indo pra lá também. Você. Indo pra cá. Indo pra cá. Indo pra cá. E você. Indo pra lá, mano. É isso aí, mano. Desbugou? Desbugou, meu querido? Que loucura isso aqui, velho. Juste causa. Juste causa. O cara até gruda na parede. Igual o jogo mesmo, mano. Era isso que eu queria mostrar. O carinha fica pendurado, mano. Tá vendo? Olha os carinha. Isso aqui parece muito com o Spider-Man, né, mano? Quando prende os bandidos. Olha os caras tão atirando. Como? Olha o outro onde foi parar. Olha isso aí, velho. Olha que o outro aqui. Que isso, velho. Beleza. Demos sorte, mano. A gente spawnou aqui. Dei teleporte aqui. Já apareceu um trem. Será que eu grudei? Consegui grudar? Olha isso. Olha isso, velho. Eu vou ficar aqui em cima. Só grudando as paradas. Que isso? Você também vai, parceiro. Você também. Pode vir. Vai vir junto. Cadê? Vamos indo. Vamos indo junto com o trem. Passarinho não. Deixa o passarinho quieto. Olha o pessoal. O doidão da motinha está aqui, mano. Vamos embora. O cara do carro aqui, ó. Ele e a família dele. Está todo mundo aqui. Vamos passar em alguma área mais... E aí, parceiro? Vamos passar em alguma área mais movimentada para ver se a gente consegue grudar mais coisa. O máximo de coisa aqui nesse trem. Beleza? Está vindo a polícia. Para falar a verdade, está vindo a polícia. A gente consegue fazer isso, ó. Vem a polícia. Cadê? O carro da polícia está vindo. Está divulgado. Tem mais polícia? Eita, mano. Olha o doidão aqui, ó. O carinha está só o veneno aqui do lado, mano. O carro da polícia explodiu já. Outro carro lá sendo pendurado. O outro carro está aqui ainda. Outro carro da polícia. Vamos prender todo mundo aqui, mano. Junto. Junto. Todo mundo junto. Igual família. Beleza? Eita, o carinha do quadro e cinco caiu, coitado. Olha lá, ó. Perdi aquele carro da polícia lá, hein. Que isso? Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Vem também, junto com a família. Junto com a família. Aqui é igual família. Eu já falei. Vem, vem carro. Olha isso, todo mundo. Você também. O helicóptero também. O helicóptero também, mano. Nossa, o quadriciclo do cara aqui como é que ficou, meu Deus. Não! Prendi ele no helicóptero, mano. Eu não queria prender ele no helicóptero. Eu quero ficar aqui, ó. Aí, agora sim o helicóptero tá preso. Agora sim, mano. Agora sim o helicóptero tá junto com a gente, mano. Olha aí, ó. E agora? Se eu prender o helicóptero, tipo, aqui... E agora? Será que para o trem? Nossa! Bugou, foi tudo, mano. O helicóptero tá preso lá e preso no trem. O que acontece? E o helicóptero? Entramos no túnel. Agora já era. O carro da polícia vai parar aqui dentro, pra vocês terem ideia. Olha isso aqui. Mano do céu. Esse mod é muito engraçado, velho. Dá muita curiosidade da gente fazer um monte de coisa. Galera. Eu coloquei esses carros aqui. Eu coloquei esses carros aqui pra tentar puxar, entendeu? Ó. Agora eu consegui. Agora sim eu consegui, parceiro. Seis carros a carreta tá puxando, mano. Seis carros. Olha isso aí. Vamos voltar lá e vou tentar puxar o trem, mano. Olha isso aí, olha isso aí. Mano, a carreta é forte, velho. Eita, que que é isso? Coloquei os seis carros aqui, ó. Tem um trem bem aqui. A gente vai ver se você consegue puxar pelo menos o trem. A gente pode fazer uma série com isso, velho. Tipo, a força dos carros. Vamos ver qual que puxa qual, entendeu? Se fosse no online, daria pra fazer cabo de força. Aí, ó. Olha aí, ó. Não vai. Agora com o trem, não vai. Com o trem, não puxa. Não puxa de jeito nenhum, velho. Esse mod é muito legal, velho. Na moral, é muito top demais, velho. Tá ficando doido. Se você curtiu, você sabe já, né? Likezão. Se inscreva aqui no canal, se não for inscrito, pra gente bater 2 milhões. E compartilhe muito esse vídeo, beleza? Se você gostou do mod, compartilhe. WhatsApp, Facebook, qualquer coisa, mano. Só compartilhe, beleza? E é nóis, galera. Obrigado por assistir. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.